Fala pessoal, estamos aqui na MS, compressorzão estralando, olha o que eu vou mostrar pra vocês, ó, kitzinho pra quem quer começar, não quer gastar muito, ó, kitzinho de tambor, olha a bancadinha, dá uma olhada nisso, ó, olha a capacidade do bagulho, ó, cara, é muita carne, olha isso, ele é defetorzinho também, ele trabalha como reverse flow, chaminézinha aí, ó, tem o lado do firebox, cara, essa, essa sem dúvida é a opção mais em conta pra você começar no churrasco, já te atende comercialmente também, show de bola, hein?